Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos ao nosso gameplay aqui do Street Fighter 6 Vamos conferir aqui o modo Arcade, que seria como se fosse um modo histórias fora do World Tour, né? E a gente pode ter aqui a história de alguns personagens e uma série de lutas contra o CPU Aquele modo clássico que a gente conhece do Street Fighter, né? Vamos que vamos! Vou começar aqui, cara, com um personagem favorito do Street Fighter, que é o Ken Vamos começar a jogar aqui, fazer o modo dele Estágio, 5 estágios? 12 estágios? 12 parece ser o máximo então Vamos botar um round então para fazer mais estágio, mas poder passar pelos rounds mais rápido A gente pode dar de normal, difícil e especialista Tá, vamos deixar no normal então, vamos ver se vai ficar muito fácil Vamos lá Fundação importante suspeita de fornecer auxílio ilegal em nação em desenvolvimento Ken Masters, preso em Nation Ex-campeão nacional de arte marcial, vira terrorista Fornece verba para extremistas anti-governo A fundação nega envolvimento Masters renuncia à direção da fundação Man, talk about pathetic I got totally played The foundation was just supposed to be doing a little support work And the next thing I knew I was being framed for terrorism My name was clear But it's not like things can just go back to the way they were Since then My reason for fighting has been totally flipped on its head Bora já, vamos aí direto ali Com o Luke É, tô achando que o modo fácil vai ser muito fácil, mano O modo fácil não, é o modo normal Estamos no normal Podia ter colocado no dificinho, né Tá, beleza Vamos fazer o seguinte Vou voltar ali A gente passa do Luke de novo Mas vou estar no difícil então Na próxima luta que vocês for ver aqui Bom, difícil Vamos passar do Luke Ah, ele mistura aqui Agora é com o Ryu Então, beleza Então a gente vai ter que passar do Do desafio 1 de novo, né Vamos lá Não é sempre o mesmo, hein Pelo menos não Mudar a dificuldade Talvez ele mude Quem vai estar no campo Hum Perdão Vai Segunda Toda Tá Tá Toda Deshalb Toda Toda Tu Toda Toda Caraca Talvez o difícil seja tranquilo Mas vai que nas próximas ruas Começa a ficar meio Assim, bastante difícil, né? Vamos lá O dente do Ken aqui Ele vem se parar desse dente aqui Meu Deus, foto só um pouquinho Vamos para o próximo E morrarão do Ruth Isso aí daqui Não Pô, essa eu fiquei assim Meio que preocupada, mano Ele começou a me impressionar Ele no canto Vamos lá Caminhão Tá Beleza Aquele mini game clássico Vamos embora Bora Boa Conseguimos Teve uma hora que deu um overkill ali, né? Que deu um tempinho a mais Se não fosse isso Acho que não ia dar, não Agora não ia dar, não ia dar Agora não ia dar Ah, deu alcance ainda Nossa, tá destruindo a gente Não Fudeu, perdemos Nossa, ela arrebentou A gente, mano E agora a gente perde uns pontinhos pra mandar um continue Eu imaginava que a dificuldade ia começar a escalonar Da metade pra frente Beleza, agora tá começando a ficar meio difícil mesmo Vambora Ah, droga Vou ler rápido pra caramba, meu Deus Ahá Boa Vamos lá Já estamos ali no Reino Unido, né? Continua lá Vambora Vambora Ah, nossa Deu um grab bem colocado ali A Jury a gente conseguiu Dar uma peladinha nela ali Vamos lá Bora que bora Ui Não, não, foi sem querer Eu queria dar o Tatsumaki Tentei várias vezes Ih, mais um minigame Vamos embora Basquete Dificuldade, vamos lá Parry the balls Será que é só isso? O que eu perdi? Ui Droga O parry não é só Você vai ficar só segurando aqui O parry não é só segurar? Talvez eu ganhasse mais bônus Se eu fizesse o parry perfeito Só pode Só posso imaginar isso No qual eu não fiz Dar um barbudão É chumogo Não tem jeito Fiz merda O parry não é só O parry não é só O parry não é só caro gaio, vambora tamo chegando, tamo chegando ali o Chris Redfield ali atrás igual o Zip droga ixi rap, nossa, já perdi feio essa nossa senhora, não, perfect não não perfect não não foi perfect acho que eu tinha batido nele antes ali bom, vambora de novo, vou desistir não começou ruim ali e dali foi pra pior mas é o negócio a gente tem um bom começo ah, nossa, no grab bom ali a gente tem um bom a gente tem um bom Ui Ah Um pouquinho antes Nossa, o Gravidante foi muito ruim Oh, damn Oh, damn Oh, oh Oh Bad mistake No Nossa, mano Deixa um pedaço na cara dele Ele me deitava, mano Que vacilo Vamos lá A sua pontuação descendo pra ponta que pariu Mas vamos embora Primeira vez, vamos lá Ah Ah, que greve, filha da puta Tira a vida do pra caralho Ah, defendeu Não Como é que o meu greve não pegou, mano? Que vacilo Que isso O braço do Ken passou por dentro do Honda, mano Não, mentira Pô, aquele greve ali era pra ter pegado, pô Não é inacreditável aquele greve ali não ter pegado Que isso, vamos lá Sra. Sra. HADUNKIN SUA NIUSKEN NO 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 Mão NO 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 Ninguém Tudo bom Nem tive uma performance muito boa que não Mas é dele que ele, porra, a máquina deu umas vaciladas Dificuldade adaptativa, já pensou? Fica perdendo mais e a máquina vai dando uma facilitada Opa, historinha Bem, bem Se não é o antigo campeão nacional A luta ainda faz você sentir vivo Não é? O que realmente esplendido O que você diz, Ken? Por que não esqueça tudo sobre o que aconteceu com o meu chão E se tornou um trago para a extensão de combate Uma vez mais A luta ainda não é A luta ainda não é A luta ainda não é Temos que fazer isso, vamos Uma honra, para ser mostrado Fica, frio Fica O alcance dele é muito foda, né, mano? Olha lá Puta merda Que isso? Ah, não consigo chegar perto Que isso, mano Caraca, esse é trucidado Nossa, a gente foi simplesmente aniquilado Ele ia pisar na gente Não dá desrespeito Tem que chegar perto dele, rápido E não desgrudar Nossa, o alcance Nossa, o grab não está dando alcance Cara, eu passei umas 5 vezes o ventinho na cara dele, mano Um alcance milimetricamente errado Mas o negócio Nossa, a nossa pontuação descendo, né, mano? Que merda Tá bom Tá bom É só Tudo experimentando Mas a nossa estratégia é isso aí mesmo, cara Colar na frente dele Agora Toda hora eu passo ventinho nele O grab não pegou por quê, mano? Toma E sim I can't move forward until I settle things once and for all But what should I do? Do I kill him with my own two hands? I just don't know E aí, a gente Fechou aqui o O modo arcade aqui do Ken Espero que vocês tenham gostado, rapaziada O modo arcade é aquela Uma soninha bem Curtinha, assim, né Que mostra os personagens Mas acho que é pra conhecer eles Do que qualquer outra coisa, né Acho que é uma Uma Um bom jeito de você conhecer de uma forma rápida, assim Tipo, com a luta Mas gostei Bem nostálgico, né Uma parada que É bem City Fighter mesmo E Vamos pular aqui Só pra ter certeza que não vai ter nada Só isso aí Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aqui Esse Esse rápido modo aqui do arcade Jogando com o Ken Deixa aquele crítico e no like Que eu vou ficando por aqui Valeu, um abraço E até mais Tchau 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 Tchau